Meus amigos internautas do Web Favorita, do Translagos no Ar, do Castilha Notícia e também do Sem Limites News, meu muito bom dia! Começamos agora mais uma matéria, mais uma entrevista, um grande assunto aqui na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós vamos falar com a Isabela, Isabelle Stout, ela que é uma das diretoras aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer e o assunto é o Outubro Rosa. Bom dia, Isabelle! Bom dia, Fala, que obrigada pela sua oportunidade! Muito bem! Como é que está a campanha do Outubro Rosa? Se bem que todos os dias são dias de combater o câncer, né? Mas o Outubro Rosa é um mês que é reservado para as grandes campanhas, grandes palestras, os grandes movimentos. Como é que está acontecendo? Nós já estamos caminhando mais para o final. Graças a Deus, tivemos um Outubro Rosa bastante intenso, com bastante atividade. Como você disse, todo dia é dia de prevenção. Só que o Outubro Rosa, em razão da data, em razão de toda a força que ele vem, internacional até. Então, por isso que se dá muita ênfase nele. Mas a gente se preocupa com a prevenção todos os dias. E agora, no Outubro Rosa, a gente tem algumas campanhas que nós fizemos durante todo o mês. E agora a gente está com a corrida do dia 24, domingo agora, 7 horas da manhã, lá na Praça Ramestead. Perfeito! Temos vagas ainda para inscrição? Temos ainda algumas vagas. Já estamos caminhando para o final, mas ainda temos. Então, pode correr lá e fazer a inscrição. Perfeito! Nós teremos a corrida, teremos a caminhada e ainda teremos uma galera da bicicleta também, né? Isso, isso mesmo. Vai ter os corredores, que eles vão sair na frente, o pessoal da caminhada sai e depois vem o pessoal da bike para pedalar. Não é nada de corrida, é só uma... realmente é uma integração entre as pessoas para a gente poder passar mais um dia e lembrar da importância do Outubro Rosa, a importância da prevenção do câncer de mama e também do polo de útero. Para o nosso internauta, né? Que estamos assistindo, como é que ele faz para fazer a inscrição? A inscrição é feita pelo site, né? Tem um formulário que a gente disponibiliza. É que eu não consigo passar ele, porque ele é bem extenso, mas se der uma ligadinha na rede feminina, a gente passa o formulário ou entra em contato pelo WhatsApp. Qual que é o telefone da rede? Você tem de cabeça? Não, tem. Mas é só entrar em contato que a gente passa o número e o valor da inscrição é R$ 50. E o site é o site da rede? Não, é um formulário que a gente fez especificamente para a Avenida. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos passar aí o nosso... o Hélito, o professor Hélito aí, o nosso jornalista, ele vai estar ali no apoio para nos passar essa informação. Bom, é o seguinte, a rede feminina de combate ao câncer atende uma demanda, né? Então, quantas famílias são assistidas pela... Atualmente, nós temos mais de 180 famílias cadastradas. Dentro dessas famílias, nós atendemos cada uma em sua particularidade. Por que eu falo isso? Porque, graças a Deus, não são todos que precisam de todos os atendimentos que a gente tem. Então, a gente verifica aquele que precisa mais de uma cesta básica, aquele que precisa de um remédio, aquele que vai fazer parte de algum projeto, por exemplo, com psicólogo, com acupuntura, que a gente tem uma acupuntura auricular. Sim. Então, dentro de todas essas atividades que a gente faz, a gente verifica a real necessidade do usuário que presta esse serviço. Muito bom. Bom, a pandemia prejudica um pouco os trabalhos da rede feminina, né? Porque vocês fazem todo ano aquele leilão de prendas, leilão de gato, e faz dois anos que nós não temos isso por conta da pandemia. E é desse leilão que a rede arrecada o maior volume de recursos para tocar o ano. Como é que vocês estão tocando o ano sem esses recursos? Com a ajuda da população. A gente faz alguns eventos menores, né? Sim. Porque a gente está sem o chá e sem o leilão. Então, nesse meio tempo, a gente fez eventos menores, a gente fez campanhas, e a população abraçou e nos ajudou a manter a rede durante todo esse período. Quem quiser ser montado na rede, o que deve fazer? É só chegar na rede feminina, verificar aonde se encaixa, qual o melhor projeto que ela pode fazer, e a gente atualmente está com as reuniões, que eram as terças-feiras, paradas. Mas agora a gente já está bem pensando em retomar essas atividades para poder, novamente, colocar a rede em funcionamento normal. Perfeito. Eu vou dar endereço para você aqui. Primeiro telefone da rede é 3522-9779. Vou repetir. 3522-9779. Temos também aqui um telefone celular. 9-8471-8988. 9-8471-8988. Você também pode fazer seu contato com a rede. E... O WhatsApp também. Esse aqui também é o WhatsApp. É o 9-8471-8988. Também é o WhatsApp. Temos também aqui o e-mail para você fazer sua inscrição, né? E tem o formulário que eu estou aqui na mão. Olha, o e-mail é tudo minúsculo, né? O e-mail sempre é minúsculo. É rfcc__tl arroba hotmail.com. Então, rfcc__tl arroba hotmail.com. A inscrição, 50 reais, você pode pagar pelo Pix. E o que o cidadão, a cidadã que vai participar, Isabelle, ele recebe ao fazer a sua inscrição? Ele vai receber a camiseta e o corredor, ele recebe o chip para fazer a contagem do tempo dele. Agora, aquele que vai só caminhar e pedalar, ele não tem o chip, porque ele não tem prova de velocidade, né? Então, mas todos os participantes que concluírem vão também ganhar a medalha. E a medalha está linda. Perfeito. Lembrando que esse recurso é todo ele para a rede feminina de comática classe, viu? Então, seja um colaborador, eu mesmo vou fazer minha inscrição hoje, né? Vou fazer minha inscrição para... Eu não vou correr, mas vou caminhar. Vou caminhar. É gostoso de caminhar. O que mais você pode falar da rede? O que mais a rede está realizando, Isabelle? Nós temos um outro projeto. Agora, dia 29, a gente vai fazer um projeto em parceria com a Secretaria da Cultura e do Conselho da Mulher. Essa vai ser para os nossos usuários. Nós vamos fazer uma tarde cultural. Sim. E também, para a população em geral também, que é para nos ajudar, é a arrecadação de absorventes. Sim, perfeito. Esses absorventes nós estamos arrecadando para atender as nossas usuárias e também para a gente verificar a disponibilidade, dependendo da quantidade que a gente conseguir, a gente disponibilizar também nas casas de apoio. Campo Grande, Barretos, inclusive em Três Vagôs. A gente também quer ver se sobra para a gente poder ajudar todas essas pessoas que precisam desses absorventes que não têm condições de comprar. A arrecadação está sendo feita. Tem pontos de coleta que pode ser doado tanto absorvente interno quanto externo. e deixar o patinho lá nos pontos de coleta. Muito bem. Gente, nós vamos explicar essa questão para você entender. Isso é um empoderamento da mulher. Esse assunto da pobreza mensual é um assunto que rodou o país há cerca de 10, 15 dias. E aqui em Três Vagôs é diferente. Nós temos aqui a vereadora Evaldo, que apresentou uma indicação à Câmara Municipal, um projeto. É uma propositura. E esse assunto também não deixa de acontecer em Três Vagôs. Então, a referência de combate ao câncer, que defende o empoderamento feminino, está com essa grande campanha. Temos esses vários pontos de arrecadação que a Isabel acabou de nos dizer. Se você ainda não fez, a sua adoração é fácil, tá? Porque tem muitas pessoas que precisam. É necessário. E parabéns a todos que estão nesta campanha. Eu tenho certeza que a partir do levantamento desse problema, que atinge a sociedade, principalmente a sociedade feminina, que o Brasil, como um país todo, resolveu discutir, quebrar o tabu e discutir esse assunto, eu tenho certeza que nós teremos novos momentos daqui pra frente. Os problemas que muitas mulheres há muitos e muitos anos passam não passarão mais, porque a sociedade quase uma vez encampa. Por isso que é a importância do Terceiro Setor, né, Isabel? Com certeza. Sem Terceiro Setor, a gente não conseguiria atender essa população mais carente, que precisa tanto ser olhada com outros olhos. Porque muita gente, hoje mesmo, está ouvindo as pessoas, ah, mas aumenta o salário, corta isso. As pessoas não vivenciam essas reais necessidades. Então, eu já me falo assim, nossa, mas por que dar absorvente? Infelizmente, tem gente que não consegue comprar um pacote de absorvente. A menina deixa de ir pra escola, falta aula, a mulher deixa, às vezes, de ir pro trabalho, conseguir ir atrás de um emprego, porque não tem o absorvente. Porque, infelizmente, eles não colocam isso como a primeira necessidade. Não vai ser aquela pessoa que vai escolher, entre comer ou comprar um absorvente, o que ela vai fazer? Vai comprar comida. O absorvente vai passar a ser a segunda necessidade. Então, se a gente puder aliviar um pouquinho mais a vida dessas pessoas, é pra isso que a gente faz, é pra isso que o terceiro setor de trabalho é tão intenso. E é uma questão de saúde pública também. Com certeza, né? Porque se você deixar de fazer todo, usar um absorvente de forma correta, porque ele tem as trocas necessárias, você pode acabar tendo uma infecção. E aí fica mais caro o tratamento do que a prevenção. Então, assim, a prevenção, em qualquer momento, ela é muito mais importante do que o tratamento. Então, por isso, assim, tanto a prevenção do câncer, a prevenção de outras doenças, elas são necessárias, porque ela diminui o custo até do governo pra fazer o tratamento. Ó, prevenção é tudo, e a Elisabela acabou de falar aí. Gente, é o seguinte, a rede feminina com morte ao câncer atende essas mais de 180 famílias. E famílias não são só mulheres. Atende crianças e homens também. O câncer, por exemplo, de mama, incide em homens. E é muito agressivo. Então, você olha aí, achando que você está vivo, de repente pode acontecer. Tomara que não aconteça, é isso que nós desejamos. Mas, se caso acontecer, você fazendo o tratamento preventivo, certamente você tem 95% de cura, tanto do câncer de mama, como os demais outros incidências de câncer também. Então, faça o seu preventivo, né? A mulher, o homem também, faz os seus exames periódicos, é fundamental, né? E as crianças também. E você, que pode colaborar com a rede, ó, a rede não precisa só de dinheiro. A rede precisa também de abraços, de conversas, de um bate-papo. Vem aqui na sede da rede. Essa sede aqui, talvez seja a maior sede de rede feminina do Brasil. Ou uma das maiores. Tocada aqui pelas nossas corregas, nossas amigas, né? A Janda é a nossa presidente. A Isabela é uma das diretores. Vem aqui, vem participar, vem colaborar. Você vai ver que o grupo aqui é um grupo maravilhoso, um grupo de pessoas que doam o seu tempo para estar aqui. Ninguém aqui recebe o salário, não. Porque a galera, pelo contrário, a galera doa, né? Doa o seu tempo que pode para tocar a rede feminina. Isabela, e você tem mais algum assunto para tratar com nossos internautas? Eu vou falar rapidinho dos pontos de coleta. Fique à vontade. Os nossos pontos de coleta é aqui na rede feminina, na Rosilete Pesta Box, na Câmara Municipal, no supermercado Bom Vizinho ali da Avenida Felinto Miller, nós temos o supermercado Tomé, tanto a loja 1 quanto a loja 2, farmácia Odeon da Vlomunir Tomé, Colégio Salesiano do Ombosto, a Cantina MS, que fica lá dentro do shopping, supermercado de casa na Avenida Felinto Miller, a AEMES, e também na Chiquinha Depilação, que é ali no bairro de Santo André, na Uifo Carvalho Viana, 297. São pontos de coleta que vai estar as caixinhas, se a pessoa puder deixar o absorvente, a gente depois vai passar, fazer o recolher e fazer a entrega. A gente pretende encerrar dia 30, o recolhimento desses absorventes, para fazer a entrega posterior. Perfeito. E agora, dia 24, nós temos a corrida, a caminhada e também a bicicletada, vamos falar assim, aqui da Rede Feminine, que dá tempo de você fazer a sua inscrição ainda, aqui na rede, e tudo o que será arrecadado em prol da Rede Feminine de Combate ao Casa. Isabela, sucesso mais nesse evento com vocês, estaremos juntos, estamos juntos, e eu agradeço você, mais uma vez, por essa entrevista. Eu que agradeço, muito, porque ajuda a divulgar o nosso trabalho, ajuda a divulgar nossos eventos, então, obrigado novamente por essa parceria. Muito bom. E a você, internauta, que está nos ouvindo ao vivo, agradecer aí, o pessoal da Webfavorita, do Três Lagos no Ar, do Castilha Notícias, e do site Sem Limites News. E agradecer ao professor Wellington, que sempre está na retaguarda aqui, nos apoiando, e parabenizar pelo trabalho do Edson Cardoso, do Edson Cardoso, e a todos os nossos amigos, internautas desses quatro portais. Muito obrigado, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.